E galera, as vendas do Galaxy S23 superaram com a margem bem boa as vendas do Galaxy S22 E isso aconteceu justamente por conta de um fator muito importante Que aparentemente a Samsung tá fechando os olhos pra isso De acordo com os últimos rumores que saíram perante a linha Galaxy S24 Tá aqui o título da matéria, ó Sucesso Galaxy S23 supera vendas da linha S22, indica nova pesquisa Antes de eu mostrar pra vocês como é que está o número de vendas dessa linha S23 Eu vou falar pra vocês uma coisa A Samsung em termos de smartphones top de linha Claro que a principal concorrente dela é a Apple E a Samsung tem que correr atrás no mercado de smartphones pra alcançar as vendas dos iPhones Mas, essa diferença é tão grande, cara O iPhone sempre vende tão mais do que os aparelhos top de linha da Samsung Eu tô falando de aparelhos top de linha, certo? Não confunda vendas de smartphones Se você for pegar todos os smartphones que vende no mundo A Samsung é a empresa que mais vende Mas se você for pegar aparelhos top de linha É a Apple que sai na frente com uma boa vantagem Então, eu acredito que a Samsung tem que trabalhar Primeiro, pra ela aumentar esses números Tentar se comparar menos à Apple, cara Eu acho que tem que trabalhar aí pra realmente agradar o seu público E assim, fidelizar esse mesmo público Algumas atitudes que a empresa tá tomando eu acho bem bacana Algumas atitudes que a empresa tá tomando são bem legais Como, por exemplo, investir em ecossistema A Apple já faz isso há anos A Samsung também tá investindo da mesma forma E isso é uma forma de fidelizar o seu cliente também Falta também uma outra coisa, mas isso daí vai pra outro vídeo, certo? Mas aqui eu vou falar pra vocês o porquê desse sucesso do Galaxy S23 Eu mesmo tenho o Galaxy S23 Plus como meu aparelho principal E é o melhor aparelho que eu já tive Quem tem o Galaxy S23 ou outro deve também adorar o aparelho Só o S23 comum Porque tem questão lá da bateria, né? Que a bateria é menor Mas enfim, vamos continuar aqui, ó A família Galaxy S23 conseguiu superar facilmente Um desempenho desastroso da linha Galaxy S22 Segundo dados da HANA Securities Em oito meses de mercado já foram vendidas cerca de 23 milhões de unidades dos aparelhos A título de comparação, isso representa um aumento de 22% Em relação ao que a família Galaxy S22 conseguiu no mesmo período de mercado Estamos falando aí de uma diferença de 22% E isso, no mercado de smartphones, é uma diferença gigantesca Tudo isso aqui que eu vou falar é opinativo Baseado no que eu estou vendo aqui, certo? Porque da linha S22 ter tido um desempenho desastroso em vendas Acredito que já vem desde a linha S21 Que a Samsung usou seu chipset proprietário que é o Exynos Ela usou lá o Exynos 2100 Então a galera já veio meio com o pé atrás Mesmo a linha Galaxy S22 trazendo Snapdragon Esse Snapdragon teve processo de fabricação feito pela Samsung Então o Snapdragon 8G1 Ele é ligeiramente mais esquentado Do que o Snapdragon quando o processo de fabricação é feito pela TSMC Fora também que lá na Europa O Galaxy S22 usava o Exynos 2200 Então tinha essa questão de regiões Esses, na minha opinião, são os motivos do Galaxy S22 Ter vendido tão pouco Já o principal motivo do Galaxy S23 ter tido esse bom desempenho em vendas 22% a mais que a linha S22 Foi justamente porque a Samsung globalizou o chipset Que iria vir com o Galaxy S23 Não importa a região É Snapdragon 8G2 for Galaxy No mundo inteiro E eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo E antes que alguém venha aqui comentar Ah, mas você recomenda o Galaxy S21 FE Linha FE é linha custo-benefício É uma linha que sim, pode receber o Exynos Tanto que os aparelhos estão mais baratos Eu registrei o Galaxy S21 FE Custando R$ 1.839 O modelo de R$ 256 O Galaxy S20 FE de R$ 256 Nunca chegou nesse valor Então sim, cara Vale a pena por esse preço Mesmo sendo o Exynos 2100 Que no S21 FE não está esquentando muito E eu fiz aquele teste lá de gravação de vídeo em 4K Também não apareceu superaquecimento Problemas que eu já tive no passado Então por esse preço vale muito a pena Eu só não concordo do Exynos estar presente na linha S Que a linha é mais cara A pessoa está pagando caro Para estar recebendo o que não é melhor O melhor chipset Android Ainda é o Snapdragon E está aí o resultado Quando a Samsung escolheu usar só o Snapdragon No mundo todo As vendas alavancaram Mas já tem rumores aí que apontam que Na linha S24 Só o modelo Ultra vai receber o Snapdragon 3 For Galaxy Já o modelo normal e o modelo Plus não Eles vão receber o Exynos 2400 Olha, eu vou ver vídeos Sabe? Falar sobre coisas que a gente ainda não viu Ainda não lançou É complicado Mas levando em consideração o histórico da Samsung Cara, eu tenho um S23 Plus Se o S24 Plus vier com o Exynos 2400 Eu não vou fazer o upgrade Sinceramente Eu queria fazer o upgrade Para ter o aparelho Para eu ficar fazendo vídeos durante o ano Que nem é o Galaxy S23 Plus Mas se vier com o Exynos Possivelmente eu vou ficar mais tempo Com o meu Galaxy S23 Plus mesmo E agora eu mostro para vocês aqui Os números individuais O modelo mais vendido foi o Galaxy S23 Ultra Que inclusive é o mais caro dessa linha Nossa, o Galaxy S23 Ultra O que eu vi a galera rasgando de elogios Eu tenho o S23 Plus por duas questões, galera Eu poderia sim ter pegado o Ultra Feito aquela parcela mais pesada Mas foram dois pontos Primeiro financeiro Que o Ultra é mais caro Mas como eu falei para vocês Eu poderia aumentar o valor das parcelas ali E pegar o modelo Ultra Mas eu escolhi o Plus Justamente por conta de tamanho O Ultra não dá, cara É um tijolão Eu já peguei no S22 Ultra Do amigo meu E deve ser a mesma coisa lá com o S23 Ultra O aparelho é muito grande Não cabe no bolso E para mim é essencial que o aparelho Ele caiba no bolso Porque justamente eu levo ele para trabalhar Então é o motivo de eu ter escolhido o S23 Plus Ah, Wallace, por que você não escolheu o S23 normal? Bateria Para mim, bateria é essencial O Galaxy S23 vendeu 8,09 milhões de unidades O S23 Plus 4,11 milhões de unidades E o S23 Ultra 10,69 milhões de unidades E a respeito do Galaxy S23 Plus vender menos Tem um vídeo em que eu falo o motivo dele vender menos Vou deixar aqui no final Para você clicar e assistir esse vídeo Os números coletados para o Galaxy S23 Ultra Indicam que a Samsung tem conseguido seguir a estratégia da Apple Diz conseguir boa lucratividade ao incentivar a compra do smartphone premium da linha No entanto, por outro lado, a situação dos Galaxy Fold 5 e Flip 5 Tem sido um tanto complicada Uma vez que os aparelhos não conseguiram a estreia tão chamativa Quanto aos seus antecessores No acumulado foram vendidas 3,51 milhões de unidades Dos dobráveis, mas a linha Fold 4 e Flip 4 Conquistou 3,63 milhões durante o mesmo período analisado Os dados mencionam que a família Galaxy A Tem conseguido ótimo desempenho em países em desenvolvimento Como Índia, Oriente Médio e América Latina Como esperado, esses aparelhos venderam muito mais Que as famílias Galaxy SZ Graças ao preço apelativo Cabe lembrar que o recente lançamento do Galaxy S23 FE Deve impulsionar as vendas dessa linha Na temporada de compras de fim de ano Ou seja, Black Friday E essa é a linha que mais vende da Samsung É a linha A justamente por conta do seu preço Falei para vocês a minha opinião Agora eu quero saber a de vocês Vocês acham que o Exynos não deveria vir na linha mais top da Samsung Ou seja, linha S e linha Z Você também concorda comigo que esse melhor desempenho em vendas Da linha S23 Deve ser ao fato da Samsung ter incluído apenas Snapdragon globalmente? Me conta aqui nos comentários também Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Passa lá no Insta Por lá você tem novidades no canal Primeira Mão E também você pode me fazer uma pergunta Que eu te respondo por lá Mais rápido do que por aqui nos comentários Para economizar as suas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!